Olá, hoje vamos falar da estrutura de dados do tipo árvore. É uma estrutura de dados do tipo não linear, né? Diferentemente das outras estruturas, como vetores, listas e outras estruturas lineais, esse tipo de estrutura, assim como os grafos, não possui um único predecessor. Ela possui, por exemplo, mais de um predecessor, né? Por isso temos árvores de diferentes variedades. Então, por exemplo, um nó, um elemento da árvore, ela pode apontar para diversos outros elementos. Então, a árvore, por essa característica, a gente diz que ela é uma estrutura de dados não linear, diferente de estruturas de dados lineais, como vetor, né? Que cada elemento aponta para um predecessor, né? E assim também como nas listas, né? Cada elemento da lista aponta para um predecessor, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre árvores. Bom, nós temos o conceito de uma árvore, né? Um nó. Bom, ele é uma árvore, se eu pegar aqui dois nós disjuntos, né? Vou pegar isso aqui. Isso é uma árvore, isso é outra árvore. Eles dois aqui no espaço, nós consideramos o conceito de florestas, né? Um conjunto de florestas aqui disjuntas, tá? Bom, a árvore, eu posso ter árvores de várias alidades, tá? Então, eu posso ter uma árvore aqui que tenha apontando para um filho, uma outra árvore que o nó aqui aponta para dois filhos, eu posso ter uma árvore aqui que tenha um nó que aponte para três filhos, ou para quatro filhos, e assim por diante, tá? Então, eu tenho árvores de diversas características. Bom, vamos começar falando aqui de uma árvore, né? Uma das mais utilizadas, né? Antes, na verdade, antes de a gente falar um pouquinho sobre as árvores, por que o conceito de árvores? Principalmente para representar estruturas de sistemas de arquivos em sistemas operacionais. Então, por exemplo, a questão das estruturas de pastas, diretórios e arquivos dentro dessas pastas, né? Sobre diretórios, tudo isso é feito com a utilização de árvores. Então, por exemplo, eu tenho as árvores de binárias de buscas que são utilizadas em sistemas operacionais, em questões na web, navegação de sites, eu tenho as árvores de mais, que são árvores maiores que os nós armazenam informações dos dados e também dos apontadores para esses dados, os conteiros, e que são utilizadas, por exemplo, para armazenamento em memória secundária do computador, ou seja, armazenamento em disco rígido, uma vez que elas são grandes, né? E somente algumas páginas desse tipo de árvore de e de mais são carregadas para a memória principal, com o objetivo de quê? Facilitar o acesso a disco de alguns arquivos. Então, são estruturas de dados muito utilizadas. Vamos começar a falar aqui da árvore binária. Uma árvore binária, a regra dela é o seguinte, cada nó, ele pode ter zero, um ou, no máximo, dois filhos. Então, uma árvore binária, um nó pode ter zero filhos, um filho e, no máximo, dois filhos. Outra coisa, sempre que eu quiser inserir um novo elemento na árvore binária, o elemento, ele deve ser inserido da esquerda para a direita. E aí, eu vou inserir os meus elementos. Quando eu tenho uma árvore binária, em que todos os meus nós, que não são folhas, né? Então, definindo aqui, o primeiro nó da minha árvore, ele é chamado de raiz. E aí, eu tenho nós intermediários. Os nós que têm filhos, né? São chamados de nó pai. Então, a raiz aqui é o nó pai. Ela tem filhos. Aqui também é nó pai. Vou colocar o pezinho aqui, de pai. Tá? E as folhas são consideradas aqueles nós da raiz, que não têm filhos. Tá? Em uma árvore binária completa, qual que é a definição da árvore binária completa? Essa árvore binária é do tipo completa. Qual que é a definição dela? Os nós que não são folhas, né? os nós pais, eles, o que que acontece? Todos eles estão preenchidos, né? Então, aqui, ó. A raiz tem dois filhos, a árvore binária, o máximo é dois, tem dois filhos, e cada nó intermediário aqui, que é pai, tem dois filhos. E as folhas não têm filhos. Então, todos os que são os nós, que são pais, estão completos. Tá? O que que é a altura de uma árvore? Bom, a altura de uma árvore é a altura do seu nó raiz. Então, qual que é a altura do nó raiz? É o caminho que ela faz para percorrer até a folha. Então, nesse caso aqui, um, dois, né? Mais um aqui, na verdade. Um, vou colocar mais um aqui para que eu te faça um entendimento. Então, aqui, qual que foi a altura total aqui? A altura da raiz igual a dois. E a altura desse nó aqui? A altura de um nó é a altura dele, da mesma forma que eu concluí da raiz, até a folha, as folhas que estão abaixo dele. Então, aqui no caso, só tem uma folha. A altura do nó. A altura deste nó aqui é igual a um. E a altura das folhas? Zero. Então, essas são as características de uma árvore binária. Temos também a árvore binária quase completa. O que é a árvore binária quase completa? A árvore binária quase completa segue a mesma característica da árvore binária, em que o nó pode ter zero, um, ou até dois filhos. E aí, no caso, os nós intermediários, que eu posso ter nós, pai, nós intermediários aqui, que não estão completos. Então, por exemplo, isso aqui, é uma árvore binária quase completa, pois eu tenho aqui um nó. Pai, é um nó que tem filhos aqui, mas não está completo. Ou seja, o seu filho da esquerda, o filho da esquerda, o da direita, ele não está preenchido aqui. Bom, então aqui, esse nó aqui, o nó da direita, ele não está preenchido. Bom, isso aqui, não pode ser uma árvore binária completa, quase completa. Isso aqui não pode ser uma árvore binária quase completa. Por quê? Porque não seguiu a regra de preenchimento, que é, preenche primeiro os filhos da esquerda, depois os filhos da direita. Então, isso aqui é uma árvore, isso aqui não é uma árvore binária do tipo quase completa. Tá? E também não é uma árvore binária. aí eu tenho outro conceito também, que são as, então nós falamos aqui primeiro sobre árvore binária. Então, vamos colocar aqui, árvore binária. Nós temos também um outro conceito, que é a árvore binária de busca, que é a mesma coisa da árvore binária, segue o mesmo conceito, as mesmas regras em questão de número de filhos para um determinado nó, só que eu tenho aí mais uma regra adicional para o número de elementos que são inseridos na árvore. Então, qual que é a regra? Dado o nó raiz com determinado valor, os elementos da esquerda devem ter valor menor do que o valor que está no nó raiz. E os elementos da direita, por sua vez, devem ter valor maior do que o valor que está no nó raiz. Então, vamos ver como isso funciona. tal que eu tenho um determinado nó. Então, eu tenho aqui, vamos supor que nesse nó eu tenho o valor 10. E aí, eu venho aqui agora descendo para os nós filhos. Aqui, na subárvore à direita, eu tenho que ter um valor menor. Então, aqui, por exemplo, eu vou colocar 6 e aqui eu tenho que ter um valor maior. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, 15. Ainda descendo aqui, eu tenho que ter na esquerda um valor menor e aqui um valor maior. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, 2 e aqui eu vou colocar 7. Aqui, agora, por sua vez, eu irei colocar um valor menor e aqui eu vou colocar um valor maior do que 15. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, 12 e aqui eu irei colocar, por exemplo, 17. isso aqui é uma árvore binária de busca. Ou ABB, vou colocar aqui ABB. É uma árvore bem eficiente, em que o custo dela é um espaço, assim como todas as outras árvores, só falando um pouquinho aqui de complexidade de espaço das árvores. As árvores, elas têm complexidade de espaço de O, de N, porque não requerem nenhum outro tipo de estrutura de dados especiais. Elas são estruturas de dados convencionais, igual vitores, listas, você pode representar da forma que você quiser, apesar de serem seguindo aí regras não lineais, e o custo delas é da mesma forma, elas só armazenam os N elementos. Então o custo delas, tanto para o melhor caso, quanto para o pior caso, de qualquer tipo de árvore aí, é O de N. E o custo aqui da árvore de busca, de pesquisa, inserir elementos e remover elementos, é sempre log N. O que a gente pode perceber é que fica bem facilitado na pesquisa. Uma vez que eu tenho a minha raiz, eu sempre tenho lá no que eu vou escolher o meu algoritmo, fica mais fácil a decisão que eu tenho que tomar. Porque olha só, eu cheguei aqui no BESA, e eu quero pesquisar o elemento 7. Ora, eu sei que o meu elemento 7, ele é menor do que 10. Então eu irei procurar além à esquerda do elemento. Então eu sei que o 7 está para cá, à sua esquerda. Então eu cheguei aqui, encontrei o 6. Eu sei que o 7 é maior do que 6, então eu tenho que procurar à direita. Então, cheguei no 7. E o log de N é justamente o quê? Sempre quando estamos falando de buscas em árvore, seja ela binária, árvore binária de busca, o custo para se buscar na árvore é no log de N, que é o custo da altura da minha árvore. Porque é o pior caso. Porque no pior caso, o que eu vou ter que fazer para achar o elemento da minha árvore? Tem que descer durante toda a altura da minha árvore. Então eu tenho que vir aqui e no pior caso sempre tem que descer até o último elemento folha da minha árvore. E o último elemento folha é justamente, no pior caso, a altura da minha árvore. Então, sempre para buscar em árvores, o custo é a altura da minha árvore. Então, aí, o conceito de árvores binárias de busca. Aí, eu tenho também, aqui, não com as árvores binárias, quanto em qualquer outro tipo de árvore, eu tenho os caminhamentos. Então, eu tenho três tipos de caminhamento. Eu tenho o caminhamento pré-ordem, em ordem e pós-ordem. O que são esses caminhamentos? São formas de visitar todos os elementos da minha árvore. Então, se eu quiser visitar todos os elementos da minha árvore, eu tenho uma forma para isso. Então, o pré-ordem é o in ou pré-ordenado ou é o em ordem ou in ordem ou em ordenado e o pós-ordem também pode ser chamado de pós-ordenado ou pós-ordem em inglês. Então, o pré-ordem, o que eles falam? Que a minha ordem de visitação é raiz, depois eu vou no elemento da esquerda, depois eu vou no elemento da direita. No em ordem, primeiro eu vou na esquerda, depois na raiz, depois no elemento da direita. E no pós-ordem, primeiro eu vou na esquerda, depois eu vou na direita e depois eu vou na raiz. Então, vamos fazer o caminhamento aqui. Primeira coisa que eu vou aqui é fazer o caminhamento pré-ordenado. Então, eu vou para onde? Primeiro, raiz. Então, o pré-ordem aqui, vou primeiro, deixa eu colocar um x aqui para ver, marcar onde a gente vai. Então, o primeiro elemento que você é visitado, este. Depois, o que eu tenho que continuar fazendo? Raiz, né? Vem, visitei esse elemento, vem para o próximo. Raiz, tem raiz? Tem, tem aqui raiz. Esse elemento é raiz? Não, não tem filhos, né? mas ele é esquerda, ele é visitado. Depois, terminei aqui, o que eu vou? Direita. Tá? Aí, terminei aqui, terminei aqui agora. Aqui eu vou, opa, tem raiz aqui, raiz, esquerda, direita. Está visitada a água. Terminamos de fazer a visitação na água. Tá? Então, isso foi o caminho pré-ordenado. agora vamos fazer o caminhamento do tipo em ordem, em que eu visito os elementos mais da esquerda primeiro, depois a raiz e depois a direita. Então, aqui, o elemento mais da esquerda da minha árvore é o 2 aqui, tá? Então, 2, depois raiz, depois direita. Então, beleza. Aí, aqui agora, terminei a minha sub-árvore a... O que que é essa sub-árvore aqui, ó? O que que é essa sub-árvore aqui? Ela é minha sub-árvore à esquerda? Então, terminei à esquerda. Depois da esquerda, o que eu tenho que fazer? Raiz. E agora, volto de novo pro quê? Vem com a direita, né? Aqui agora, minha sub-árvore é à direita. Só que minha sub-árvore à direita, eu tenho primeiro o elemento esquerdo. Então, vem com a minha primeira doze, raiz, direita. Tá? Então, só refazer novamente. É, percurso em ordem. Eu tenho que vir um elemento mais da esquerda. Esquerda, raiz, direita. Isso aqui, na minha sub-árvore é à esquerda do elemento dez, ó? Isso aqui, na minha sub-árvore é à esquerda do dez. Então, terminei essa sub-árvore à esquerda, raiz. Agora, eu vou para a sub-árvore à direita. E aí, na sub-árvore à direita, eu tenho um elemento à esquerda. Então, vou à esquerda, raiz, direita. Terminei o caminho. E, por fim, o percurso pós-ordem, em que eu vou primeiro na esquerda, direita, raiz. Então, meu elemento mais à esquerda é qual que é? O dois. Então, venho aqui no dois. Meu pós-me elemento mais à direita é qual que é? Dessa primeira sub-árvore que eu comecei. Porque eu tenho que vir primeiro na esquerda. Aí, depois eu venho para o sete, que é o elemento à direita que eu tenho aqui. Depois eu venho para a raiz, que é o seis. Então, terminei aqui minha sub-árvore à esquerda. Terminei ela aqui. Terminei minha sub-árvore à esquerda. Aí, agora, o que eu faço? Tem que ir de novo esquerda, direita, raiz. Uma vez que eu terminei esquerda, direita, raiz, continuo de novo o fluxo. Esquerda, direita, raiz. Então, quem está à esquerda aqui? Doze. Elemento mais a esquerda. Direita, dezessete. Raiz, quinze. Terminei minha sub-árvore à esquerda. Terminei minha sub-árvore à direita. Esquerda, direita. Então, Essas são formas de caminhamento, de busca de todos os elementos, de forma de você percorrer toda a árvore binária. Então, estão aí os caminhamentos em árvores binárias. Então, caminhamentos em mesa. Então, Então, vou apagar aqui, para a gente falar o outro conceito de árvore aqui. Bom, agora nós vamos falar aqui sobre árvores ABL. Então, vou colocar aqui, árvores AVL. O que que são as árvores AVLs? São as árvores que a gente chama de árvores que não são binárias, e elas são balanceadas. Então, elas podem seguir aí qualquer unidade que você desejar, entretanto, elas têm que ter aí um fator de balanceamento. O que que é esse fator de balanceamento? Para qualquer nó que você pegar da árvore, a altura da sub-árvore à esquerda, menos a altura da sub-árvore à direita, o módulo dessa subtração, não pode ser, né, ou tem que ser menor ou igual a 1. Então, para minha árvore ser balanceada, eu vou chamar aqui de FB, de fator de balanceamento, o módulo da altura da minha sub-árvore à esquerda, menos a altura da minha sub-árvore à direita, tem que ser menor ou igual a 1. Então, vamos pegar aqui e vamos ver. E aí, a minha árvore AVL, ela serve, né, para qualquer tipo de árvore, tá? A questão dela ser balanceada não pode ser para qualquer tipo de árvore. Então, pode ser para uma árvore binária, para uma árvore enária, né, com N, cada nó tem um N elementos filhos aí, tá? A questão é somente a altura que tem que seguir essa regra aqui. Então, por exemplo, dessa árvore aqui, ó, essa árvore é uma árvore balanceada? Sim, ela é uma árvore AVL, é binária e AVL. Por quê? A altura aqui, para esse nó 1 aqui, a altura da minha sub-árvore à direita e a altura da minha sub-árvore da esquerda e da direita é o quê? 1 e 1. Então, se eu pegar 1 menos 1, pegar o módulo, é menor ou igual a 1, né? Sim, 0, É menor ou igual a 1? Então, sim, então a árvore é AVL, tá? Agora, vamos pegar aqui uma árvore que não seja AVL. Pegar uma árvore que não seja AVL. Aqui. Olha aqui, então, essa aqui. Nesse caso aqui, essa árvore não é AVL. Por quê? Vamos pegar um nó aqui que essa regra do fator de balanceamento, ela vale para qualquer nó que eu pegar. Se tiver um nó que o fator de balanceamento não estiver funcionando, então não está valendo. Então, olha isso aqui, ó. Vamos pegar esse nó aqui, ó. Vamos chamar esse nó aqui de 2. Olha o nó 2. Ele tem duas sub-árvores aqui, né? Vamos pegar, como é que é assim? Vamos tirar esse nó aqui e deixar só assim, ó. Isso aqui é uma árvore. Então, olha só. O nó 2, qual que é a altura do sub-árvore à esquerda dele? Vamos colocar aqui o fator de balanceamento do nó 2. A altura do sub-árvore à esquerda dele é zero. Tá? E aí, no caso aqui, a altura do sub-árvore da direita é um, dois, três. Isso aqui tem que ser menor ou igual a um. Como estamos tratando do módulo, isso aqui vai ser igual a três, que não é menor ou igual a um. Então, que falhou. Falhou o requisito para o nó 2. Então, o nó 2 falhou no FB aqui. Falhou. Então, essa árvore não é a VL. Tá? Então, essa árvore aqui, ela não é uma árvore a VL. Bom, dessa forma, nós também vimos também o conceito de árvores ABL. Até a próxima. E aí,